Olá meus amores, torcedores do Timão, a torcida mais fiel da história do futebol. Tudo bem com vocês? A Renata fãsculhambou os torcedores do nosso Corinthians esses dias aí e agora teve declaração, mas eu preciso que você se inscreva no canal para não perder todas essas polêmicas e notícias que todos os dias postamos aqui no canal Corinthians Paulista Notícias, então se inscreva já! Corinthians rejeita preconceitos de Renata fã. No programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes no dia 20, a fala da apresentadora Renata fãs causou polêmica entre os torcedores corintianos nas redes sociais. Provocando o jornalista Chico Garcia por derrotar o Corinthians na final da Copa do Brasil, Renata disse que torcer pelo Corinthians não combinava com ele e que Chico não é maloqueiro. Olá torcida fiel! Beleza? Se você quer receber sempre esse tipo de notícias que postamos aqui no nosso canal do Timão, já deixa aquele like. Pois assim nossos vídeos aparecerão de primeira mão para você. Então vai lá e deixa seu juinha. Continuando. Eu te avisei, pare com isso Chico, você não é corintiano, você não é maloqueiro. Você é um cara educado, um cara multifuncional. Depois disso, você quis se tornar um torcedor do Corinthians só para agradar sua esposa. Disse Renata, que foi questionada pelo corintiano Ronaldo Giovanelli. Qual é o problema? Perguntou o ex-goleiro. Nas redes sociais, a afirmação foi considerada tendenciosa, ligando o apoio ao Corinthians à falta de educação. Horas depois, o Corinthians se posicionou oficialmente, rejeitando a fala da apresentadora gaúcha. Corinthians, time do povo, lamenta e repudia as declarações preconceituosas da apresentadora Renata Fan no jogo aberto da Band, nesta quinta-feira dia 20, e reforça o orgulho de nosso maior patrimônio vuma torcida apaixonada e fiel. Bom. Eu achei ridículo esse comentário da Renata, uma grande falta de respeito para com a torcida do Corinthians, mas quero muito saber a sua opinião. E então? Você achou que ela faltou com respeito ou não? Deixe sua opinião pois é muito importante para a nação corintiana. Calma que ainda tem muito mais notícias pra você. Vai aparecer agora um vídeo e uma playlist. Vai lá!